Escuta aqui, ô fiapo, a Carolina não tá sob a guarda do senhor orfanato? A Carolina foi colocada no meu instituto por ordem do Juizado de Menores. Então, e como é que a mãe chega lá, pega a menina e ninguém fala nada? Porque o juiz entregou a menina a ela. Como é que cê sabe? Tem documentos, tem papéis, o velho mostrou em nome dela. Quer dizer que tá tudo legal, tudo certinho? Tudo legal, tudo certinho. O juiz colocou a menina sob a guarda da mãe. Da mãe? E eu? E eu? E o pai? Em nome do pai não aparece um documento. Legalmente. Ela está com a mãe. Legalmente, né? Soltar, minha lei é outra, viu, seu fiapo? Minha lei é outra. Oi, Jorge. Oi, Jorge. Como tá, senhor? Ah, vou mostrar daqui a pouco. Até que enfim você apareceu. O que foi, mãe? Morreu alguém? Eu cheguei em casa e tinha um recado pra vir pra cá urgente. Eu não consigo mais falar com você. Quando você chega de noite, eu tô dormindo. E de manhã, quando eu saio, é você que tá dormindo. Ai, que saco. O que você quer? Conversar com você e com seu pai. Então fala logo. Eu não sei o que tá acontecendo. Ótimo, João. Ótimo que você chegou. Sabe qual é o problema aqui? O caso é que essa mocinha tem chegado praticamente de manhã em casa todos os dias. Não inventa, mãe. Foi só essa semana. Por acaso teve três festas seguidas. Não, 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 senhora. Toda semana a mesma coisa. Isso não pode continuar assim, João. Você, como pai, precisa tomar uma atitude. Tá bem, Júlio. Tá bem. Francisca, sua mãe tá com toda a razão. Tem razão o quê, pai? Ela cansou de atormentar a vida do Santiago, agora veio pra cima de mim. Não, não, minha filha. Não é bem assim. Você tem chegado muito tarde. Sua mãe tá com toda a razão. E você tem que pensar nos seus estudos, Francisca. Sabe o que vocês vão me obrigar a fazer? Sair de casa. É, eu não tenho a paciência do Santiago não, viu? Ah, sair de casa. Já vai, Francisca. Pera a tua conta. Seu dinheiro tá aqui. São 15 mil dólares. Eu quero o dobro, 30 mil. Mas nós tínhamos combinado 10 pelo serviço. Mas nós concordamos que 10 mil era muito pouco. Considerando o trabalho e o valor das informações que eu tenho sobre você. Eu quero 30 mil dólares. Eu preciso de um tempo pra conseguir mais dinheiro. Muito bem. Como o senhor quiser. Só não pode demorar muito porque eu pretendo ficar aqui em Curitiba até receber o resto desse dinheiro. Dois dias são suficientes? Eu não sei. Eu tô nesse hotel. Qualquer coisa, o senhor me telefona e eu venho apanhar o resto do dinheiro. Boa tarde, doutor Jorge. Até quando ele não pretende ficar daqui? Ai, sei lá, fiapo. Agora que a Cláudia voltou, complicou tudo. Tá com vontade de dançar um tanboleiro. Como aquela vez. Lembra aquela noite? Inesquecível. Oh, Elisa, vou dar uma saída, tá? Onde é que você vai, Geraldo? Vou terminar uma conversinha que eu comecei há uns dois anos atrás. Será que ele vai procurar a Cláudia? Problema deles. Problema deles.